Eu queria te propor, se você topar, fazer um quiz bem rapidinho com perguntas sobre o São Paulo, como é o Bolsa do Americano, e sobre você. Cinco perguntinhas bem rápidas, pode ser? Vamos ver se eu souber responder. Coisa fácil, é fácil. Você acha que não? Eu sou meio, minha cabeça confunde os anos. É, Nelson. Tem esses problemas. A primeira é muito fácil, tá? Sim. Atenção. Complete o hino. Salve o Tricolor Paulista. Calma, eu vou cantar e você completa. Vamos lá. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Muito bem. É isso aí. Perfeito. Segunda pergunta. Vamos lá. Qual o único clube brasileiro que chegou em três finais seguidas de Comebol Libertadores na história? Mas aí, 9-2, 9-3, 9-4, São Paulo. Muito bem. Mais um ponto para o Rogério Senna. Muito bem. Quantos técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro começaram o ano em janeiro e estão até hoje no comando? Em janeiro? Osvoda no Fortaleza, Abel no Palmeiras, eu no São Paulo. Vitor Pereira veio depois, né? Depois. Deve ter mais um aí. Eu... Três ou quatro? Você tá bem, você foi bem. Eu acho que quatro. Você esqueceu do Barbieri. Barbieri. Eu sabia que tinha mais um, não lembrava quem era. Quatro. Bem demais. Bem não, é pouco. Pouco, né? Quatro treinadores só chegarem em setembro. Nós estamos em setembro? Setembro. Quatro treinadores só chegarem em setembro, vivos, né? Isso é triste. Mas vamos lá. Quarta e penúltima pergunta. O Del Valle já... Já ainda é setembro, hein? Exatamente. Chegamos em novembro, hein? Vai que até lá ainda tem tempo. O Del Valle já foi campeão da Comebol Sudamericana? Já foi campeão. Bônus. Ano? Você sabe do ano? Chutaria. Dezessete? Dezesseis? Dezenove. Dezenove. Eu não sabia se era um ano antes ou depois do Atlético Paranaense. Não lembrava. E a última? Ele foi finalista da... Da... Libertadores em dezesseis ou dezessete. Alguma coisa assim, né? Daquela final dos times. Eu sei que o Atlético... Eu não sabia se era um ano antes ou depois do Atlético Paranaense. Não lembrava. Última pergunta. Você entrou no top 10 dos técnicos que mais comandaram o São Paulo na história? Você tem 114 partidas comandando o São Paulo, somando as suas passagens. Você sabe quem é o primeiro nesse ranking? Feola. Acertou. E você sabe quem é o segundo? Pergunta bônus. Ah, eu chutaria daí, cara. Posso te dar uma dica se você quiser. Eu chutaria o Tele, né, cara? Vou te dar uma dica. Trabalha contigo hoje, atualmente. Muricy, passou o Tele? Muricy Ramalho. Você tá brincando que o Muricy tem mais jogo que o Tele? É porque ele teve outras passagens, né? Eu não vi. Eu sei que isso é uma matéria, mas eu não vi a matéria. O Feola eu imaginei. Mas eu achei que o segundo fosse... O terceiro é o Tele, então. É isso. Então é Feola, Muricy e Tele? Feola 555, Muricy 474. E Tele quanto? Tem aí? Aí você me pegou. Bônus pra você, então. Bônus pra você aceitar? Essa eu não tenho. Mas deve estar acima de 400 também. Deve ser por aí. Mas eu não sabia que o Muricy tinha mais jogos que o Tele, não. Os dois eu trabalhei, dois grandes treinadores. Muricy e... O Feola não é da minha época, mas Muricy e Tele... Fantásticos. Praticamente gabaritou. Parabéns. É o Poi. É o Poi? Então não acertei. Quantos tem o Tele? Produção que nos ajuda? Mas o Tele... Eu falei que tinha mais de 400. Acertei. Olha aí. Reportagem que tá no site oficial de São Paulo. Você pode conferir o trabalho do arquivo histórico do Michael Serra, que é um grande historiador aqui do clube. Faz um trabalho incrível. Eu realmente não tinha visto essa, então. Mas acertei o primeiro. Não, gabaritou. Exatamente. Você acertou o primeiro, ele o segundo. Dez, dez.